Salve rapaziada, essa aqui é só pra quem gosta muito hein, o bonde do espinafre Várias gramas de skunk, a organic e a blunt, se to de goma é no bonk, não trago um mudo sem blunt, THC vai pro sangue, minha mente fica pensante, e dá até inspiração, meu compor mais um funk, de F4 tamborine, gerei dúvida entre elas, que eu não sei se eu me perguntou pra colega, amiga que moto é essa, depois quis ganhar uma presa, quando me viu com os chegado, sentiu o cheiro da erva, e pediu pra dar uns trago, uns KM a gente andou, uma viatura brotou, na mó chave eles parou, esse sistema é o pressor, levou meu de chavador, pagou de homem da lei, e ainda ameaçou, me forjar no 33, meu parça eu tomei preju, levar os nossos pertences, mas não os B.O. no boot, que eu falei que foi pra mente, mas e aí parlamento, libera a erva daninha, se inspira lá no Uruguai, no tal do Pepe Mujica, ouvindo o som do bezerra, eu logo brisei no faco, se o dengue fosse presidente, tinha legalizado, se o neguinho fosse presidente, tinha legalizado só pra quem gosta muito hein, cannabis pro cientista, marola pros vagabundo, independente do vulgo, só sei que nós gosta muito, ela que produz a brisa, que elimina minha neurose, por isso que na função, é só fumaça que sobe, cannabis pro cientista, marola pros vagabundo, independente do vulgo, só sei que nós gosta muito, ela que produz a brisa, que elimina minha neurose, por isso que na função, é só fumaça que sobe, e lá pela região, é só fumaça que sobe, tá ligado?